Muito bem. Ah, tá. Aqui tem uma... Tem uma aula aqui. Deixa eu pegar a aula de você. Já vou habilitar aqui. E aí, estão animados para um futuro retorno? Ou não? Como é que é? Pra mim nem faz diferença, porque eu não vou voltar. É, tá complicado, hein? Pra quem, como eu falei pra vocês, pra quem não tá participando e não vai voltar. Sei não, hein? Um ano vai virar dois. Um ano vai virar dois. Mas tá bom. Só um pouquinho. Agora sim. Agora eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver quem tá me esperando. Ninguém. Se alguém tiver tentando entrar e não conseguir, me dá um toque, aí eu saio. E... E habilito, tá? Tudo bem, Luana? Fazia tempo que a Luana não participava da aula, né, Luana? Né, Luana? Luana nem falou comigo. Oi, Prão. Ah, já tava ficando deprimida já. Tudo bem, tava... Fazia tempo, né, Luana? Fazia. É, deu um tempinho, sumi, deu uma sumidinha, hein? Deu uma sumidinha. Como dizia a vovó, você tava devendo? Hã? Pessoal, vamos lá. Então, anota aí, ó. Cinco exercício... Cinco que eu postei semana passada, de Pitágoras, tá bom? Aquele que eu coloquei lá no WhatsApp, tal, bonitinho. Beleza, ó? Tá? Deixa eu ver se quem... Deixa eu só ver quem entrou. Tá pedindo permissão, não. Tá? Então, aquele que eu postei lá, que vocês me enviaram pelo e-mail. Pessoal, essa semana eu vou fazer o levantamento de quem tá me devendo as coisas e vou passar a lista pra Leandra, hein? Então, papai e mamãe aí, ou titio, ou responsável, quem seja aí, vai receber ligaçãozinha. Pessoal, então, exercício cinco, olha só, me acompanhe. Ele fala assim, ó, num triângulo retângulo, a hipotenusa, então, ó, já faz o desenho do triângulo retângulo, porque ele já está afirmando que é um triângulo retângulo, então a gente vai fazer o desenho do triângulo retângulo. Tá? Então, vou fazer aqui o desenho do triângulo retângulo. E ele fala assim, a hipotenusa, lembrando, gente, anota aí, quem tem dúvida ainda, anota, gente, teorema de Pitágoras é igual assim, sabe? Pão com manteiga de manhã, sabe como é que é? Sabe? Pão com manteiga? Então, gente, é a mesma coisa, tá? Então, tem que saber, gente, ó. Então, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, então, ele fala que mede 37 centímetros, tá? Ele fala que um dos catetos mede 35 centímetros, então, vamos colocar um dos catetos, vou colocar aqui, ó. O outro a gente não conhece, então, vou chamar isso daqui de X, tá? Vou colocar, vou nomear os vértices, ó, vértice A, esses pontos de encontro aqui, olha, são chamados de vértices, vou chamar de vértice B, e o ângulo, ó, o retângulo, que é aonde está o ângulo, por que que esse triângulo é retângulo? Por causa do vértice C, ó. No vértice C, eu tenho o ângulo de 90 graus, tá bom? Então, tá, sabendo que a área de um triângulo retângulo é dada pelo semiproduto das medidas dos catetos, determine a área desse triângulo retângulo. Vamos entender, olha só, gente, vamos entender o que é semiproduto. Ó, como diz o professor Anissa, falando isso, tem que ligar para daqui a pouco, eu vou terminar essa aula aqui, vou dar uma ligadinha para ela. Olha só, tá, semiproduto, metade de um produto, semirreta, metade de uma reta, né, tá, semissegmento de uma reta, então metade, então quer dizer, metade do produto, do produto entre quem? Entre os catetos. Então, a área de um triângulo, gente, presta atenção, hein, a área de um triângulo, olha só, a gente já falou sobre isso, olha, a área de um triângulo é metade da área de um retângulo, então ele nem precisava ter falado isso para a gente, né, olha só, a gente já sabe disso, nós já sabemos que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo, então, é só eu calcular o cateto vezes o cateto e dividir por dois, tá bom? Tudo bem? Então, por isso que ele fala semiproduto, semiproduto, metade. Importante a gente entender o significado das palavras para a gente saber o que fazer, senão você fica lá assim, ó, semiproduto, 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 aí, o que será que é isso, hein? Então, ó, tem que ficar esperto, hein, tá bom? Então, ok, então vamos calcular o valor de x, diga, ou diga, diga o mei, qual que é o outro cateto, gente? Qual que é o outro cateto? Vamos lá, um minuto para pensar, para calcular, coloca o cálculo aí, ou se já fez, olha, teorema de Pitágoras, teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, quem que é hipotenusa, gente? Quem que é hipotenusa? 37. Quem são os catetos? x quadrados, mais 35. Vamos lá, gente, me falem aí, quanto que dá? Eu vou fazer o exercício 6 aqui, para você já ir identificando ele, ó. Tá? Procura lá no grupo. Então, hum, esse daqui, ah, não, o 6 eu não passei para vocês, né? O 6 eu passei? Eu não sei, eu não lembro de você passar 2 para o Pitágoras, mas... Não, não, o 6 eu acho que eu não passei, não. Eu passei até o 5, porque o 6 tem, tem que fazer aqui uma semelhante triângulo. Mas tá bom, gente, ó, quanto que deu? Falem para mim, por favor. Aí nós vamos para o nosso livro. Nós vamos fazer o 23 e o 24, abriu 25. O 27 e o 4, que a mim deu 1.369. 1.369. 1.369. Todo mundo confere, nossa, gente, o que aconteceu aqui. Vamos lá. Não, 300. É, eu sei, eu não sei por que esse meu 3 ficou, foi o 1. Aqui, gente, tá muito calor aqui, vocês não têm ideia. Eu acho que no final não vai sobrar nada da minha pessoa, estou virando um, estou em derretimento. Mas, eu prefiro calor do que frio, hein, gente? Ainda mais depois que eu tive minhas filhas, calor. Pena que tem a dengue, né? Ah, mesmo. Ah, meu Deus. Não tem jeito. Então, 1.369, Giovana? Isso. Pessoal, confere. Vocês estão comigo ou vocês caíram? Ou eu caí? Caíram, não. Ah, que susto. Gente, ninguém responde acho que eu caí. Eu liguei aqui no celular para perguntar. Quanto que deu 37 ao quadrado? 369, é isso? 1.369? Sim. Tá. Quanto que deu 35 ao quadrado, gente? 35 vezes... Quanto? 1.225. 1.225. Isso vocês vão ter que falar aqui comigo porque eu não estou vendo o chat hoje, tá? Então, pega o 1.225, passa para o outro lado. Vamos isolar quem a gente não conhece. Tá? Quanto que deu essa diferença aqui, gente? Fale para mim, por favor. Eu tenho 1.369, menos 1.225, vai dar quanto? 144. 144. Pergunto, pergunto, é uma equação de qual grau, gente? Segundo. É uma equação do segundo grau. Lembra que eu falei, ó, semana passada eu conversei com a Evelyn, estava conversando aqui com ela depois da aula e também conversei com você durante a aula. Gente, é importante assistir as aulas que estão lá no blog, ó. Nós tivemos a aula na sexta-feira. A aula está postada no blog desde terça-feira. Vamos supor que aconteceu, ah, eu não consegui assistir o centro de mídias ou deixei para assistir depois. Então, eu tenho que dar uma revisada no conteúdo ou fiquei com dúvida? Tem que assistir de novo. Tá bom? Dá uma... Pula lá, vai lá para a parte do exercício. Aí, né, é assim que a gente faz com videoaula. Tá bom? Agora não, a gente está tendo aula, né? Então, aqui é como se fosse na sala, a gente está conversando, a gente está... Então, por isso que a aula é mais demorada, né? Mas, se a aula virou uma aula já gravada, eu vou, eu pulo para a parte que eu quero, né? Então, gente, ó, é uma equação do segundo grau. Se eu quiser, eu posso usar báscara, mas ela não é uma equação completa. Então, eu posso resolver direto, eu posso pegar, olha, vou só trocar a ordem, ó, não vai alterar em nada, eu posso trocar, só para uma questão de estética, né, que a gente costuma trabalhar com um número escondido desse lado de cá. Tá? Então, olha só. É uma equação do segundo grau, ela não é completa, tá faltando, tá faltando o nosso B, então eu posso isolar direto o X, ó, eu posso pegar esse expoente que está aqui e passar para cá, ó. Quando esse expoente vem para cá, ele vem como mais ou menos, ó, então vai ficar X é igual a mais ou menos raiz de 144. Certo? Vou perguntar para vocês, tem raiz, a raiz de 144 é um quadrado, perfeito, gente? Sim, é 12. Isso, Arthur. 12, que bom que você está aí na aula. Gente, quem entrou, que eu agora estou na aula não consigo ver, tá bom? Vai falando um oizinho aí, ó. Beleza. Então, ó, não esqueça, por que mais ou menos, professora? Porque Báscara trabalha-se ao menos B, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Então, esse mais ou menos aqui, gente, é esse mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Por quê? É uma equação de segundo grau. Se eu usar Báscara, eu vou achar dois valores para o delta, dois valores para X. Então, ah, mas eu não usei Báscara aqui, professora, mas de qualquer modo, você tem que colocar mais ou menos, tá? Não esqueçam disso. Isso é extremamente importante, dar mais o ano que vem, quando vocês forem fazer o estudo do sinal de uma função. Tá bom? Aí, o professor vai explicar bonitinho para vocês lá. Então, aqui, X igual a 12, tá? Eu tenho mais 12, menos 12, como a gente já falou na aula, lado de triângulo, eu não trabalho, ou lado do segmento, não trabalho com medidas negativas, só com valor absoluto. Então, vamos lá, triângulo, retângulo, eu quero calcular a área, certo? Então, aqui eu tenho 35 centímetros, aqui eu tenho 12 centímetros, e aqui eu tenho 37. Tá? A altura é o que forma com a base em um ângulo de 90 graus. Então, imagina assim, eu tenho um monte de triângulos aqui, vários triângulos, aqui é dividido em 35 pedaços. Né? Olha só, vários. E quero saber quantos triângulos tem ao todo, quantos quadradinhos tem ao todo, ó. Tá certo? Então, preenchi toda essa superfície com quadradinhos de mesmo lado. Tá bom? Preciso contar de um em um? Preciso contar de um em um, gente? Não, não. Não, ó. Lembre-se, ó, ó, um triângulo é metade da área de um retângulo. Então, eu faço base vezes a altura. O que eu faço com esse 37 aqui? Porque a senhora, nada, você não faz nada com ele, tá bom? Porque ele é a diagonal, ele é o lado inclinado do triângulo, neste caso aqui, então eu não faço nada. o que tá formando com a base em um ângulo de 90 graus é a medida do cateto igual a 12. Ou, se eu giro a minha figura, tá? A altura vira 35, tanto faz. Então, pra calcular a área de um triângulo eu faço base, anotem aí, gente, ó, base vezes a altura, e vou dividir por 2. Então, já sabem por quê. Por que que eu divido por 2? Não é porque sim, não, hein, gente. É porque o triângulo é metade da área de um retângulo. Quanto que dá essa continha aí, gente? Rapidinho, vamos lá. 210? 210? Todo mundo achou? Confere aí, gente, eu quero escutar um sim. Sim! Sim, professora! Sim! É 210 mesmo. Mais alguém? Chegou no 210? Confere. Sim. Sim, posso confiar. Então, 210, ó, centímetros quadrados. Lembre-se, quando for a área, eu trabalho com a unidade ao quadrado. Tá bom? Pessoal, anotem aí, anotem aí. Coloca a data de hoje que eu vou pedir, tá? Eu vou pedir o caderno de um de vocês ou de alguns para poder levar na DE. Já falei isso para vocês, hein? Hoje a gente teve essa informação aí que vai precisar. Então, anotem aí, hein? porque aqueles alunos que não estão participando... Eita, nós. O negócio vai ficar complicado, hein, gente? Tá complicado, hein, pra essas crianças sendo de Jesus, hein? O ano que vem, hein? Mas tá bom. Eu tô com problema, né? Eu nunca lembro de ir no blog pra responder a chamada. Então, você coloca na geladeira, Arthur, porque a geladeira... Você tem micro-ondas na sua casa? Sim. Tem? Bom, eu uso muito micro-ondas aqui na minha casa. Uso muito. Você usa muito micro-ondas na sua casa? Eu uso quando não quebra, né? Porque... Senhora, pra mim tem que colocar de wallpaper no celular. É. Então, coloca aonde você mais... Se o micro-ondas quebra, então, ele não... Se tá quebrado, você não vai usar ele. Você vai ignorar ele, né? Porque é assim... Então, coloca na geladeira, coloca... Assim, num teste... Sabe como é que é? Eu tive uma aluna que ela faz medicina lá na Argentina agora. E ela queria muito, 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 muito mesmo passar pra essa faculdade lá de medicina na Argentina. E ela colocava, né? Ela punha todo no teto, ela colocava todas as fórmulas e resumos, sabe? Em cartolina, coisas que ela tinha que memorizar, ela colocava nas paredes do quarto e no teto. O que era mais difícil pra memorizar, ela colocava no teto. Então, quando ela ia descansar alguma coisa, ela ficava olhando pro teto, ficava estudando. Sabe como é que é? É. Que legal. Que legal. O seu nome? Ah, esqueci. Tipo, na tela do meu celular. Quando eu for desbloquear, porque eu sempre vou lembrar. Nunca vou... Isso. É assim, olha, gente. Quando a gente passa um objetivo e ela... Sabe por que foi tão difícil pra ela ir pra Argentina? Porque ela tava tentando uma bolsa de estudo. Então, ela não tinha dinheiro pra pagar e nem os pais. Ela era bolsista lá no outro colégio. Então, ela precisava de uma bolsa. Então, pra conseguir uma bolsa, ela tinha que... É a mesma coisa que você passar a medicina na USP, gente. Conseguir uma bolsa integral em medicina. Entendeu? É a mesma coisa, ó. Então, são... São as nossas metas, né, gente? E ela tá lá. Diz que tá apaixonada. Encontrei com ela no passado. Ela falou assim, professora, não sei nem o que eu vou fazer. Tudo que eu aprendo, eu gosto. Então, tá bom, né? Nós precisamos de médicos assim. Pessoal, vamos lá. Página 103 agora, ó. 103 do livro de vocês, ó. Tá? Livro. de matemática. A conquista da matemática, hein, gente? Tá? Olha só, me ajudem aí. Nós resolvemos, da página 103, nós resolvemos o 23, o 22, correto? Confere. Não foi 102? Não, 102 também. É, Evelyn. O 102 nós corrigimos até o exercício 8. O 102. Mas agora eu vou corrigir, eu quero corrigir o 24 e o 25. Eu quero ter certeza que eu não corrigi, que eu corrigi o 22 e o 23. Ah, fez. Fizemos, sim. É, eu também lembro de ter corrigido. Pessoal, não tem problema a gente ir pulando, não, tá? Nós estamos revisando e estamos andando com o conteúdo, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, gente, ó. 24. Agora eu quero que vocês, ó. Todo mundo achou? Página 103. Tá. Então, eu vou dar um tempinho para vocês lerem o enunciado de novo, tá? Leia o enunciado. Eu não tinha passado ele para vocês fazerem. Leia o enunciado. E tenta fazer. Agora, com tudo que nós já estudamos, sobre área, com a equação que vai cair, ó. Vou dar um minutinho, cinco minutos, contado do relógio aqui, ó. Tá, eu vou ver aqui se tem alguém tentando entrar aqui na aula. Tá, eu vou ver aqui. Tá, eu vou ver aqui se tem alguém tentando entrar aqui na aula. Tá, eu vou ver aqui. Ah, meu Deus, minha bateria tá acabando. Gente, eu vou buscar o cabo do meu notebook e já volto, hein? Vão fazendo aí. Gente, qual que é o exercício, mano? É 24 e 25. 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 O 23 também, professor? O 23 nós já fizemos, o Evelyn. O 24 e o 25. 25 e 25. Ah, tá, é verdade. A Raquel tá presente, Raquel? Você tá presente, Raquel? João, você tá presente, João? Você entrou na aula e sumiu. Ah, professora, tá presente. Ah, tá bom. Tá esperto, hein? João, página 103 do livro. Tá bom. Exercício 24. 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 O que é o 24 na terceira? Isso. Isso mesmo. Vou recorrigir o 24, a gente já passou cinco minutinhos. Eu quero saber dúvidas. Primeiro. E aí, difícil? Tá compartilhada a tela? Tá compartilhada. Tá. Vou fazer, mas todo mundo leu? Tá tentando fazer? Tem alguém que já terminou? Eu terminei aqui, mas acho que por eu ter achado meio fácil, pode estar errado. Para com isso, menino. Não é. Ou será que, ó, fala assim, não, professora, você caiu um que continho, olha. Vamos pensar aqui, ó. Em um terreno retangular de 80 metros por... Só um pouquinho. Olha só. Vamos lá. Em um terreno retangular de 80 metros por... Ó, gente. A gente precisa construir, ó. Na nossa cabeça, ó. Lembre-se que eu falei pra vocês. Na hora que eu for lendo o enunciado, eu já vou construindo toda a imagem. Então, eu já faço lá o desenho lá no meu caderno, ó. Então, o terreno, deixa eu ver, retangular de 80 por 50. Então, eu posso fazer o desenho assim, ó. Como a gente costuma fazer um retângulo, né? Mas ele também pode estar assim, gente, ó. Tá? Importante essa construção mental, tá? Olha. Então, aqui, é 80 por 50. Então, ok, olha. Então, ele fala. Foi construído um barracão que serve de depósito para uma feira. Tá, beleza. Então, essa área aqui foi construída esse depósito. Beleza. Esse depósito ocupa uma área de mil metros quadrados. Beleza. Então, olha só. Eu tenho um terreno. Nesse terreno foi construído uma firma, né? Uma fábrica, sei lá. E essa fábrica, tem até o esbocinho aqui, olha. Ela ocupa, olha só, gente, ó. Então, aqui, olha que interessante, ó. Aqui tem mil quadradinhos, ó. Mil quadradinhos. É isso que a gente precisa construir, ó. Tá? Então, vou até fazer maior aqui, ó. Então, eu tenho aqui um terrenão de 80. Gente, 80 metros é grande pra caramba. Tá? De 80 por 50 metros. E aqui, olha, eu tenho um terreno, quer dizer, eu tenho uma construção. Essa construção aqui tem mil quadradinhos de um metro, certo? Lembrando que o metro é um pouquinho, ó, acima da sua altura, hein, gente? Tá? Depende da sua altura, na verdade, né? Depende. Porque se for a minha filha, por exemplo, de cinco anos, um metro dá no nariz dela, né? Se for a de quatro, dá na testa. Então, depende da sua altura. Beleza, ó. Mas, então, aqui, eu tenho, então, um terreno de mil quadradinhos. Ok? E essa área aqui é onde está justamente essa empresa, essa firma, né? Então, ela ocupa, olha, essa construção tem mil metros quadrados. É assim que a gente fala. Aí ele fala, em torno do barracão há um recuo. Tá? Um recuo de X metros de cada lado para um gramado. Então, olha só, olha o desenho que ele colocou aqui. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. Vou ter que apagar um pouquinho aqui para ficar. Tá? Vocês têm um desenho aí melhor que o meu aqui, né? Então, olha só. Então, eu quero plantar um gramado, olha só, em volta, ó. Certo? Olha só. Tá? Então, é isso que ele está dizendo para você. E essa distância, esse recuo que ele chamou, olha, então, aqui nós temos, ó, X é a distância. Vamos supor que a porta está aqui, ó. Tá? Para eu andar daqui até o limite do terreno, eu tenho que andar uma medida igual a X. Se eu tenho uma outra porta aqui, olha, eu tenho que também andar uma medida, vamos supor, até o limite do terreno, também de X. Se eu tenho uma porta aqui e quero andar até o limite do terreno, também eu tenho que andar a uma distância igual a X. Se eu tenho uma porta aqui e quero andar até o limite do terreno, até o muro do terreno, também eu tenho que andar a uma distância igual a quanto, gente? Igual a X. Tá? Então, quer dizer que essa área aqui, olha, é onde eu quero construir, é onde eu quero plantar a grama. Então, vamos lá. Ele pergunta qual é a medida, qual é a medida X desse recuo? Como que a gente pode fazer? Quem tem alguma ideia? Kaique, fala para mim como que você fez. Eu calculei 80 vezes 50, que deu R$4.000, aí eu tirei R$1.000 do negócio aqui, do depósito, e peguei R$3.000 e dividi por R$4.000, que deu R$750 metros. Espera aí, você pegou, então, R$80.000 vezes R$50.000, aí eu tirei R$1.000 do depósito. Certo, ficou R$3.000. Aham. E aí, você dividiu por? Por R$4.000. Tá, você dividiu por R$4.000, aqui ficou R$7.000, né? Sobrou R$2.000, não, R$7.000, é R$28.000, né? R$7.000, sobrou R$4.000, deu R$750.000, é isso? Isso. Pode falar, Arthur. Arthur, você está com o áudio um pouquinho baixo. Tá, eu tinha feito isso, só que eu paguei no meio, porque eu achei que não podia ser isso, porque os lados da horizontal, eu achei que não ia ser igual aos lados verticais, então, não ia poder ser todos R$750.000. Talvez seja, mas eu, tipo, meio que paguei, porque eu pensei isso. Ó, sabe, ó, vocês perceberam que ele está pedindo para você a medida X, ó. Tá? Ele está pedindo para você a medida X. A medida X, gente, é um segmento, ó, é uma distância, ó, não é uma área. Tá? Não é uma área. Então, ele quer saber, ó, eu sou uma formiguinha e quero saber qual é a distância que eu vou caminhar da porta até o limite do terreno, tá vendo? Aqui, Caíca, o seu raciocínio não está errado, quer dizer, né, ele não está errado, assim, de um modo geral. Só que o seu resultado me dá 750 metros quadrados, tá vendo que eu coloquei aqui, ó, metros quadrados? Por quê? Você pegou 4 mil metros quadrados, tirou mil metros quadrados e dividiu por quatro. Então, é como se você tivesse, assim, ó, um terreno. Então, olha, você construiu uma situação bem parecida com essa. Então, você tem um terreno, esse terreno tem 4 mil metros de área, certo? Mil metros já está ocupado. Eu não posso mais usar. O que sobrou dessa área, eu vou dividir em quatro partes. Tá? Foi isso que você fez. Não deixe de ser uma situação que está aqui. Se ele estivesse pedindo para você, por exemplo, se ele estivesse pedindo para você, mais ou menos, esses pedaços assim, sabe? Se ele estivesse dividido em quatro, né, fosse um quadrado, por exemplo. Tá? Então, o seu resultado foi em metros quadrados. E eu quero o comprimento, eu quero a distância. Então, eu quero sair... Sabe o corredor da escola? Quando você sai do nono A para o nono B? Então, ele quer saber qual é a distância que você caminha da porta do nono A até a porta do nono B. É isso que ele quer saber. Ele quer saber a distância, não a área do corredor. É isso que ele quer saber. Tá bom? Então, ele quer saber essa distância, que é a medida X. Tá? Então, olha, como que eu posso fazer? Alguém tem mais alguma ideia aí? Como que eu posso fazer para descobrir? Professora, é uma pergunta. A área do depósito está em branca, né? Isso, é. É, que eu pintei de amarelo aqui, mas é. Eu fiz 80 menos 2X vezes 50 menos... Não, é, 50 menos 2X é igual a 1.000. Ah, entendi, entendi. Olha só. Vamos pensar um pouquinho, então. Deixa eu ver aqui. Então, você pegou esse pedaço aqui, é o mesmo que esse, certo? Né? Aqui. Não é isso? Esse pedaço, se eu pegar e alongar esse pedacinho aqui, gente, tá vendo? Ó, esse pedacinho que eu tô colocando aqui, ó, ele vale X, ó. Porque ele é igual a esse que tá aqui, ó. Se eu pegar uma régua e medir aqui, olha, eu vou ter esse comprimento aqui. Aqui eu tenho a medida de X, tá vendo? Olha só. Tá? Isso vai acontecer desse lado aqui também, ó. Ó, esse pedaço que tá aqui, ó, aqui vale X. Aqui vale X. E esse pedacinho aqui, ó, ó, que tá aqui, ó, é paralelo a esse, ó. Então, também vale X. Mas, professor, o comprimento total não é 80? É 80, é verdade. É 80. Certo? Mas eu posso, por exemplo... Eu posso, por exemplo, pegar a ideia do Kaique, pegar a ideia da Giovana, entendeu? Olha, e parar, como o Arthur parou pra pensar e falar assim, poxa, beleza. Então, quer dizer que se eu pegar, olha só, se eu pegar esse pedacinho aqui todo, olha, esse pedacinho todo aqui, esse pedacinho vale 80, certo? Certo? E pegar, olha que interessante, gente, mas ele me deu a área, ó, ele falou pra mim que a área vale mil. Mas ele não me falou quanto vale o lado desse retângulo aqui, tá vendo? Ele não me falou isso. Ele não falou pra você quanto vale esse retângulo que tá aqui, ó. O terreno foi construído, a firma foi construída em uma área de mil metros. Só que ele não fala quais são as dimensões. Ele não fala pra você quanto que é essa fábrica, essa firma tem de comprimento ou de largura. Então, nós vamos descobrir que esse pedacinho aqui, gente, ó, esse pedacinho que tá aqui vale 80, menos esse pedaço, menos esse pedaço aqui, ó. Tá? Ó, então esse pedaço que tá aqui, ó, vale 80, menos esse pedaço aqui, ó. O pedaço todo é 80, mas eu não tenho esse pedaço inteiro aqui, então esse pedacinho aqui eu faço 80, menos 2x, tá? É como se eu pegasse aqui uma folha de sulfite, eu não tenho aqui, senão eu faria o corte com vocês. Eu pego uma folha de sulfite, poxa, que pena que eu não tenho, acho que eu vou buscar, deixa eu ver que horas são, senão eu faço isso amanhã. Ai, que eu vou dar 6 horas já. Tá? Então, olha, eu pego uma folha de sulfite, tá? Meço a medida de x aqui, x aqui, x aqui, x aqui, x aqui, tá? E recorto esse pedaço aqui, tá vendo? Tá? Então, quer dizer que essa área aqui, olha, é a área que ele chamou de mil metros, tá vendo? Mil metros, vou colocar em amarelo aqui, ó. Mil metros. Agora, quanto vale, quanto vale esse pedacinho aqui, gente, ó? Quanto vale essa base aqui, o comprimento desse terreno, ou dessa área que foi construída, ó? Bom, eu sei que o tamanho total vale 80, mas aqui vale x e aqui vale x. Então, esse pedaço aqui, olha, vai ser 80 menos 2x, tá? Esse pedaço aqui, ele também, ó, porque aqui também vale x, tá vendo? Então, aqui também vale x e aqui também vale x. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui, gente, que tá aqui, que é a frente da firma, ó, a base, o comprimento e a largura, que é a parte frontal da firma. Então, quando eu bato no portão lá, ó, e eu vejo aquela fábrica construída, por exemplo, hoje eu fui aí no Leda e passei e vi que estão construindo posto, né, gente? Posto de saúde, aí perto, é posto? Eu acho que é, né? A senhora tá falando meu nome aqui. É, atrás do Leda, assim, naquela, sabe aquela ladeirona que tem? Que eu não consigo subir aquilo, não, gente, eu preciso de ajuda. Sabe, né? Então, no finalzinho dela, estão construindo ali, acho que um posto que tava prometido pra construir há séculos, né? Perto das eleições, o povo faz tudo. Ainda bem, né? Ainda bem que pelo menos, ainda bem que a empresa tá chegando, então saem as obras. Isso é bom. Então, olha só, então vale mil, aí eu tirei esse pedacinho aqui, ó, e esse daqui também. Então, esse pedacinho que tá em verde, ele vale 50 menos 2X, tá? Então, esse terreno aqui, essa parte do terreno onde foi construída a firma, ó, vou colocar aqui, ó. Ela tem 80 menos 2X de comprimento e de largura ela tem 50 menos 2X, tá? E essa área aqui vale mil, ó. Então, se eu quero descobrir o valor de X, eu posso fazer, ó, base vezes a altura tem que ser igual a mil. Então, nós vamos montar a equação. Eu lembro que caiu uma equação dessa parecida na prova da AP. Gente, é super normal, é a dificuldade de construir esse tipo de processo, viu? Então, por isso que nós vamos fazer outros exercícios bastante com essa ideia. Tá? Eu vou... não tá apagando aqui? Não sei, tá demorado. Agora vocês vão fazer, gente, a continha, ó, ó, presta atenção, ó. Então, se eu pegar isso daqui e multiplicar por isso, vai dar a minha área igual a mil. Então, vocês vão fazer 80 menos 2X vezes 50 menos 2X. É igual a mil. Fico apertadinho aqui, ó. Monta aí no caderno de vocês, tá? Deixa eu apagar essa parte aqui. Próxima, essa aula acaba que horas hoje? Tá acabando já. Tô terminando. Tá bom? Tá bom, então. Mas... Falta só 10 minutinhos aqui. Eu tô terminando. Só vou resolver esse exercício aqui, ó. Tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer, ó, 80 menos 2X, tá? Vezes 2X. E 50 menos 2X é igual a mil, olha. Então, ó, comprimento vezes a largura, ó. Essa multiplicação aqui é igual a essa área aqui, onde a firma tá construída. Como é que eu faço pra multiplicar aqui, ó? Eu faço, ó, propriedade distributiva, hein, gente? Ó, 80 menos 50. Depois, 2X vezes 50. Tá? E 2X vezes 2X, hein? Ok? Olha. Então, propriedade distributiva, gente. Ó, vamos lá. Distribui aí rapidinho. Muito obrigado. Quanto que deu 80 vezes 50, gente? 4.000. Isso, 4.000. Aí, ó, não esqueçam do sinal, mais vezes menos dá menos, 80 vezes 2 dá 160. Certo? Estão anotando aí, ó. Agora aqui, ó, 2x vezes 50. Primeiro sinal, menos vezes mais, menos, 2x vezes 50 vai dar quanto, gente? 100x. Agora, o 2x está multiplicando. Quem que ele vai multiplicar? Ele vai multiplicar todo mundo, gente, que está do outro lado do parênteses, ó. Então, menos vezes mais dá menos, 2 vezes 50 dá 100x, né? 2 vezes 50 dá 100x. Agora aqui, ó, menos vezes menos. Opa, eu acho que eu já fiz essa multiplicação, né? Ah, eu já fiz. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Já tinha feito, ó. Agora eu vou multiplicar 2x. Então, já tinha feito o que é esse daqui. Peraí. Então, ó, já tinha feito esse 100 aqui, gente, já é a multiplicação daqui, ó. Já é do 2 vezes o 50, tá? Agora eu vou fazer menos 2x vezes menos 2x. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. E x vezes x dá x quadrados. Vai ser igual a mil. Tá? Quem são os termos semelhantes aqui, ó? Os termos semelhantes são 160 e 100x. Então, eu posso somá-los. Então, eu devo 160, eu devo 100, eu devo 260. Tá? E agora é só resolver a equação, olha. Vai ter que usar a máscara aqui, hein, gente? Tá bom? Tudo bem? Fica de lição de casa pra amanhã, ó. Lição de casa. Anota aí, pra amanhã. Ó, lição de casa. Terminar o exercício 24 e fazer o exercício 25, gente. Estão anotando aí? Notaram? Sim. Ó, não esqueçam que aqui, pra usar a máscara, tem que igualar a zero, hein? Então, pega o mil que tá lá, ó, que tá aqui, ó, não esqueça, ó. Pega o mil que está aqui e passa pra cá. Vai ficar 4 mil menos mil, que dá 3 mil. Aí usa a máscara. Nossa, o que você fala, mas que números grandes? Trabalha com eles, gente. A gente pode usar, neste caso, pode até usar calculadora, tá? Então, é isso. Então, não esqueçam da nossa missão de casa. E amanhã, eu vou chamar vocês, acho que vou chamar vocês um pouquinho mais cedo, tá bom? Até que horas que vai ao centro de mídias mesmo? 4 e 15. Acho que vai ter um problema, porque...